Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer donuts fofinhos prontos em menos de 10 minutos. Em uma tigela vou colocar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de açúcar, meia xícara de amido de milho, uma pitada de sal e vou misturar bem esses ingredientes. Esses donuts caseiros ficam deliciosos! Faça em casa e depois volta aqui pra me dizer o que você achou! Agora vou adicionar 2 ovos, meia xícara de leite, essa xícara que eu tô usando tem 200 ml, uma colher de sopa de manteiga e vou misturar bem esses ingredientes até virar uma massa homogênea. E nossa mistura ficou assim. Vou passar a massa para a mesa. Em seguida vou adicionar farinha de trigo até a nossa massa desgrudar das mãos. Acabei adicionando mais uma xícara de farinha de trigo. E deixe o seu curtir nesse vídeo e me conta de qual cidade você nos assiste pra eu te mandar um grande abraço! O abraço de hoje vai para Antônia Celia de Sobral. Obrigada por acompanhar as nossas receitas. E a nossa massa já não está mais grudando nas mãos. Vou abrir a massa e adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e mexer bem pro fermento agregar na massa. Vou colocar um pedaço da massa na mesa e abrir com um rolo. E pra dar forma às nossas rosquinhas vou usar um copo e um recipiente com diâmetro menor que o copo pra fazer o furo do meio. Em seguida vou levar as nossas rosquinhas pra fritar em óleo quente. E depois de fritar um lado vou virar pra fritar o outro lado. E nossas rosquinhas já estão fritas! Agora é só passar no açúcar e está pronta a nossa receita! Espero que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho